Nothing more for you A importância é muito grande Primeiro que é um apoio inesperado Porque tantos que passaram Só ficou no blá 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 Agora o Botelho Verdadeiramente ele cumpriu com a palavra Apoiando a categoria E mostrando o quão importante Esse tipo de evento que vai valorizar A categoria a cada dia mais Hoje vocês estão aqui em quantos gari Hoje aqui em Cuiabá Além de ter uma equipe trabalhando hoje Então não para o trabalho em Cuiabá Hoje são cerca de 400 Nas duas bases Tá mais Total aí tem Fora os que estão de escala Mas em torno de 400 da coleta E aí? Qual que é o seu time hoje Que vai estar representando aqui Os gari de Cuiabá hoje? Da Baixada Cuiabana? Todos, né? O seu time que você vai jogar hoje? Os amigos E aí? Os amigos vai levar esse troféu Primeiro lugar Ou vai ficar no segundo lugar Ou vai ficar pro terceiro tempo? É... Jogo é jogo Jogo Oliveira Ele não conseguiu responder Manda um recado Para os seus amigos gari Que estão aqui hoje Divertindo Inclusive Está toda a família aqui hoje Participando desse evento Espetacular Garizada Aproveitem Faça um bom proveito E valorize Quem te valoriza, tá? Quando que eu posso dar uma volta De caminhão de gari, gente? Qualquer momento Só querer Jogo Oliveira Daqui a pouquinho Vou dar uma volta Pela cidade Cuiabá Quero andar Olha, estou até com a roupa de gari Pra você, bebê Jogo Oliveira Eu estou aqui com a tropa do CPA E aí? O primeiro torneio dos gari Ele veio pra ficar Você está esperto hoje Pra correr atrás de uma bola? Vamos, vem Vamos pra ganhar Isso aí E aí? Vai marcar um gol hoje? Programa variedade pra Gazela? Opa, com certeza Hoje vem todo mundo da sua equipe Que hoje vai prestigiar esse evento? Preto aí Vamos pra cima Pegar essa final É a nossa Olha, eu quero saber Quando que você vai lá no Pedregal Fazer uma coleta de lixo? Qualquer dia Obrigado, Jogo Jogo Oliveira Hoje é domingo Hoje pode beber Pra você Bima Qual que é o segredo Desse churrasco Que hoje é especial Pros gari Hoje você veio Servir os gari Que serve a gente Todos os dias Aquela limpeza de Cuiabá Exatamente Todos os gari Merecem O nosso carinho O nosso receio Respeito Aqui O melhor tempero É o amor O amor A dedicação Aqueles que deixam a cidade limpa E que deixam a nossa casa Também Com aroma melhor Né, Deva? É, Mário Coraça Hoje você está aqui Dando uma limpada na carne Vai fazer o que? O churrasco Com a picanha Com a picanha Um coçom duro Olha, eu vou seguir o conselho Do Abinael Nada aqui está deixando De ser feito com amor O tempero vai ser O mais especial Que é felicidade Que é amor Que é agradecer a Deus E dizer a todos Esses componentes que estão aqui Vocês estão de parabéns Porque é uma causa justa Tamo junto Botelho junto Se Deus quiser Logo, logo Tamo lá Eu quero saber E essa molação Para cortar uma carne Para servir Ou você já está servido? Para servir Estamos preparando tudo Para o churrasco Para fazer bom e melhor Para essa categoria Que merece o nosso respeito E nada mais digno Que hoje nós estarmos Trabalhando para eles João Oliveira O programa Variedade Continua na cozinha Porque hoje tem churrasco Para você Fabérico Qual que é essa importância Do primeiro torneio dos gari O primeiro de Cuiabá Valorizando esses guerreiros Que trabalham Noite e dia Noite e dia Sol e chuva E deixa a cidade toda limpa A importância dos gari Trabalha dia a dia A noite De dia A sol E o deputado Botelho Vem aí para resgatar Essa festa dos gari Hoje aqui É uma festa linda Nós vamos almoçar junto Fazer o torneio junto E estamos juntos João Oliveira Estou aqui com ele Ele trabalha na Assembleia Já tem um tempo Mexe com o evento Pepe Essa importância hoje Do deputado Eduardo Botelho Estar ajudando O primeiro torneio dos gari Em Cuiabá Nunca teve esse evento Aqui em Cuiabá Gente Eu sempre digo Antes de ser político Tem que ser humano E o deputado Eduardo Botelho Ele é humano Ele se preocupa Com a minoria Ele é um deputado Que faz por todo Mato Grosso Mas ele não esquece Os humildes A minoria As mulheres Os artistas Deputado Botelho Eu nunca vi ser humano Com tanta sensibilidade Olha a alegria Desse povo E aconteceu uma coisa Muito engraçada ontem Que enquanto nós Estávamos aqui arrumando Chegou o pessoal Da limpeza E eles pediram Por favor Fala para Botelho Para fazer um campeonato Para nós Da limpeza Quer dizer A secretaria Sei lá de que De obra Ou de limpeza Dessa capital Não promove isso E eles pediram E eu Já levei o deputado Vamos aguardar Que coisas boas Virão por aí Nós temos 0x0 Deputado Estafal Eu quero com o Botelho Contra isso com você Contra isso com o fogo É a jogada do B O Sérgio Martinho A primeira está para a vida A no nariz Estou na direita Jogada com o Guilherme Guilherme Segunda Trinta Na direita Tenta A educação Apareceu De uma Para ele Estou Para ele Recebeu o jogo E o primeiro Tentou Batilha E saiu a chuva E o jogo É o Maranhão Mas mesmo assim É o jogo Nothing more For you É o Maranhão